E aí galera, salve salve, Carlos Henrique Reis, bora pra mais um vídeo aqui né mano Agora é lendo comentários, todo mundo faz isso, o youtuber só faz escola pra quê? É só pra ler comentários né mano, e o youtube aqui, essa plataforma bonita pra caramba Então bora ler comentários aqui que vocês fizeram né mano Primeiro que eu já peguei alguns de uns vídeos anteriores, porque vocês comentam esse negócio da hora ali aqui E eu coloquei na comunidade do meu canal agora também uma foto, então os primeiros que comentar eu vou colocar aqui no vídeo também A primeira coisa é que ninguém me respeita né mano, todo mundo só fala que eu trinco as coisas E é verdade, mas agora aqui ó, vamos ler aqui o do Vin Diesel anão Agora só falta deixar a bike sem barulho, kkkkk, parabéns pela nova trin... Ops, 4freaks, pretende colocar 27,5? Então, não coloco 27,5 por causa da grana E eu acho que eu não preciso de uma 27,5, na verdade eu queria, só que pra já tá bom de 26 pra mim E aqui tem a resposta do número 10 né mano, ó Se confundiu com a roupa aí ó, já começou a treta, começou a treta J, não era melhor ter pego uma Santa Cruz ou uma La Pierre Top de 5 mil? Kkk, você vai me dar o 5 mil? Zé, zé, zé Henrique Fritz, ainda está participando de competições e se tiver grava aqui, eu acho muito louco os teus vídeos Muito obrigado mano, eu tô correndo sim, só que eu parei um pouco agora Porque todas as competições é muito longe de onde eu moro E algumas são em Minas Gerais, aí acaba que eu não consigo ir Mas todas que tem aqui perto da região e na Liga Brasileira eu tô sempre correndo Guga Player, compensa fazer vídeo de bike de trilha? Não Então depende né mano, se o cara quiser lucrar no YouTube com isso, não compensa Só que eu faço porque eu gosto mesmo, então é muito da hora mano Eu gosto de editar, de gravar e andar de bike, então eu já junto tudo isso e aí eu crio o canal Brian DNZ, eu tô imbicando nas rampas, o que eu faço? Para de pular Não zé, eu já fiz o tutorial lá, o vídeo de dicas das rampas Pra quem ouviu vai estar aqui no card E também eu vou refazer todos os meus tutoriais Então de curva, de rampa, eu vou fazer de cap, o de escada já tô fazendo, já tô gravando agora Então eu vou lançando tudo aí pro tempo, então é só esperar que vai sair o tutorial Felipe Yodhan Felipe Yodhan Felipe Yodhan Ahô, já sou fã, botou pra moer Aí mano, tô famoso aqui, até o cara que tem 300 milhões, comentou aqui no bagulho Aí ó, mais um aqui que não me respeita, William Romero Cuidado pra não destruir a cidade, fella Aí mano, os caras não me respeitam, mano Antes eu trincava só a minha bike, só o quadro, agora eu trinco a cidade inteira Aí teve outro agora que foi mais além disso ainda, ó, o Guilherme Trincou a escada rolando, certeza Nossa, beleza, beleza Quem diz eu a não, show De criança eu já andava de bike, então aí eu comecei a fazer trilha com meu pai e com meu irmão Aí eu já comecei a pular rampa, mano, comecei a fazer as coisas, descer escadinha pequena Aí eu fui evoluindo cada vez mais, trocando de bike, né mano, eu fui gostando cada vez Mais de domingo, quantas bikes já teve ao todo? Eu tive uma aro 20, uma aro 24, que eu já comecei correndo com elas, aí eu tive a Vikings, uma Santa Cruz Bullet, a Cone Sting que eu quebrei no meio, aí eu ganhei a Gilles e agora eu tô com essa Ford Freaks 2019 Qual a que você mais gostou? Mano, a que eu mais gostei, é claro, foi a Santa Cruz Bullet, ela era muito pequena pra mim, porém a bike trabalhava, que era uma beleza, então você não precisava fazer quase nada na pista, você só alinhava ela, que a bike mesmo já copiava todas as pedras, buraco, então era muito fácil andar com ela Vai Carlinho! Vai Carlinho! Vai Carlinho! Boa, moleque! Chama! Chama, moleque! FR2 Como que você consegue pegar o que você fazia na Cone e usar na Gilles? Tipo, pegar a mãe, a confiança da FU e usar na Rígida, tanto nos pulos, manopras, etc Mano, quando eu passei da FU pra Rígida de novo, foi difícil, por quê? Porque acabou que eu tinha que reaprender tudo de novo, porque era só descer antes que eu não sentia nada da trilha, não sentia os buracos, as pedras, as rampas caíam tudo macio Então agora eu tive que aprender a absorver os impactos com a própria perna e os braços que eu tinha acabado me acostumando com a FU e você não precisa fazer nada com a FU Então, acho que foi só isso mesmo, mas em um mês andando eu já peguei tudo que eu fazia com a FU e agora eu tô conseguindo até abaixar os tempos que eu fazia com a FU Mas quando eu voltar com a FU, o bagulho vai ser louco também Júlio Carvalho O DH vale a pena pro lazer? Vale a pena sim, mano, tipo, vários pilotos não vai nas corridas, campeonatos, a maioria só faz por hobby mesmo Então não precisa entrar em competição, essas coisas, só faz por andar mesmo que já tá suado LUP NT Como você perdeu seu medo no DH? Eu tenho medo Então, né, mano, de pouquinho em pouquinho você vai fazendo as coisas e vai acabando virando normal, que parece insano Então, tipo, em Serra Negra que eu passei lá o gap, eu fiquei olhando assim, eu pensei, nossa, eu pulo ou não isso Mas aí eu acabei tomando coragem e aí eu mandei de uma vez logo, que aí já passa Calma aí Souza 031 Como foi que você conheceu o Dom Rico e o bag que você já teve? Salve, feioso Filha, ó, filha da puta Isso aí eu já respondi, então, salve Souza, é nóis, tamo junto E aí 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 Obrigado.